Hoje é nosso vídeo sobre o react. Você sabe que toda semana temos vídeos. Segunda-feira, mitos e verdade, as dez maiores cases, os seis, enfim, um número específico de resultados. Terça e quinta-feira é dia de eu comentar vídeos sobre procedimentos, de eu falar sobre educando vocês, como buscar o melhor cirurgião, como é o posicionamento que você tem que ter diante da sua cirurgia, toda a estratégia para o seu melhor resultado. Na quarta-feira é o react. Então, esse vídeo é o react desse programa americano que a gente pega como referência porque é legal, porque eles mostram antes e depois. É americano, eu não estou indo contra nenhuma lei diretriz brasileira. E além disso, é na sexta-feira, que é o dia que você é respondida de todos os comentários. E por falar em comentário, seja muito bem-vinda a mandar um comentário para mim. Talvez você entre nessa nossa programação diária, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso YouTube, vídeos ilustrativos, educativos, que vão te levar à tua melhor versão. Manda o teu comentário aqui. Me fala tema livre. Me pergunte o que você quiser. Me fala de onde você é. O que você tem interesse de assuntos. Qual a sua pergunta específica? Exemplo. Doutor, eu estou com um nódulo na mama. O que eu faço? Já vou te responder. Busca um mastologista. Faça um ultrassom e busque um mastologista. Doutor, quero botar prótese de recuperação em 24 horas. A prótese R24R. Vem comigo que eu te explico tudo. Inclusive, tem um vídeo aqui. Nosso vídeo de hoje é um react sobre esse programa, onde vai falar da Jennifer. Jennifer foi acometida, sofreu um acidente de queimaduras em várias partes do corpo. E aqui, nós começamos o vídeo com a apresentadora já falando das sequelas que ela teve. E já perguntando para o doutor... Eu nunca me lembro o nome desse cara. Deixa eu ver aqui de novo. Doutor Hayort. Hayort. Doutor Hayort. Não conheço ele. E ele comenta que vai precisar tratar a parte física e a parte emocional. E ele especifica que o objetivo dele nessas cirurgias que ele vai promover nela é diminuir as sequelas das cicatrizes, melhorar a sobrancelha, melhorar a cicatriz da face e do pescoço. A apresentadora também pergunta para a doutora, que deve ser a psicóloga, qual a terapia, né? Então, ela fala que precisa melhorar a questão emocional dela, para ela se curar, para ela se entender como pessoa, saber que aquilo foi uma tragédia, mas que não deve acometer o resto da vida dela, até porque ela tem uma vida longa para viver. E a apresentadora mostra como foi o acidente, como conheceu ela, a própria Jennifer fala que chamavam ela de Scarface, chamavam ela de pele de galinha, de vários termos pejorativos, sofria bullying por causa da cicatriz. quanto ela sofreu durante a infância, por causa dessa tragédia que aconteceu na vida. Ela fala que não gosta do nariz dela, que não gosta do sorriso, dos dentes, a autoestima dela está bem abalada. Mas, mesmo assim, ladies and gentlemen, senhores e senhoras, é a hora de apresentar a nova Jennifer. E agora, antes de eu apresentar, eu quero te trazer alguns insights. Notem que esse programa foi muito bem estruturado, não só mostrando o aspecto estético da nossa paciente, a melhoria da performance estética dela, mas eles focam também na questão mental e, eu diria mais, psicológica do paciente. Assim como aqui na nossa clínica fazemos isso também. Se você não sabe ainda, vou te apresentar um grande amigo meu, é o Lenício, que ele é psicólogo da nossa clínica. Inclusive, nós vamos fazer alguns conteúdos com ele aqui. E ele desempenha esse papel na nossa clínica, ajudando a melhor performance da nossa paciente na questão mental e psicológica. Por que que eu falo isso? Não adianta eu te entregar a tua melhor versão física, a tua melhor versão estética, com uma cintura bonita, um rosto bonito, um peito lindo, um glúteo bem empinado, se você não se enxerga assim. Se você ainda não tem esse mindset de se enxergar, se melhorar a sua autoestima, se valorizar. E aí eu diria mais, estou lançando esse ano o meu livro. E esse livro vai falar sobre, muito sobre, o amor próprio. O amor que você tem que ter com você mesmo. Você tem que se valorizar, se amar antes de amar o próximo. Então, em primeiro lugar na vida, é você em primeiro lugar. Não existe outra pessoa, um primordial, primeiro no mundo, que não seja você. Depois da sequência, o seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, enfim. Mas, em primeiro lugar no mundo, é você. E isso é um fator importantíssimo na questão psicológica. Por isso que esse programa também atua na questão psicológica, com psicólogos falando. E aqui ela apresenta um resultado espetacular. Ela entra deslumbrante. Olha, melhorou o nariz, a face, o lábio, os dentes, o queixo, o cabelo. A mulher está linda. Ficou muito legal. Esse programa, olha como era o nariz dela. Mudou muito o nariz, mudou muito o rosto. Melhorou o abdômen, melhorou a mama. Ela está deslumbrante. Melhorou até a face. A questão, acho que ela deve ter feito também preenchimento. Ficou muito legal, hein? Parabéns, Jennifer. Então, posso dizer com segurança que a primeira vez ela não se olhou ainda, esse programa, lembra? Esse programa, ele tem a ideia de que a paciente não pode se olhar no espelho. Só vai se olhar no espelho no dia que é a apresentação do programa. E aqui ele fala também que como ela vai se tornar uma nova mãe, né? Como vai melhorar, inclusive, a relação dela com as outras pessoas. Ela se sentindo com a autoestima melhorada, se amando mais. Antes de eu mostrar o resultado final, eu quero que você curta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e comenta pra mim. E se você ainda não se inscreveu no canal, muito bem-vinda. Se inscreve no nosso canal. Faz a diferença pra nós. Eu estou te entregando tempo, estou te entregando conteúdo programado, preparado diariamente. E eu só estou te pedindo um presente. Que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo e te inscreva, clicando no sininho ali também. Beleza? Vamos ao resultado final agora. Ela está muito nervosa, respiração profunda. Ela chega na frente da cortina e vai abrir a cortina e ela vai se enxergar. Agora, vamos ao momento mais esperado do programa e o mais esperado pela Jennifer. Porque ela não se enxergou ainda. Será que eu não vou ter que pagar a Royals por causa desse que eu estou fazendo comentário do vídeo dela? Jennifer, você está pronta? Vamos a... Yes, ela diz que sim. E abre e ela se enxerga. Óbvio, né? Como toda mulher deslumbrante começa a se enxergar a nova versão, começa a chorar. Ela ficou muito bonita mesmo. Parabéns à equipe, parabéns a todo. Isso é uma soma de tratamentos, né gente? Não é só cirurgia plástica. Nota que melhorou o cabelo, melhorou a questão dentária. Ela deve ter posto porcelana nos dentes. Melhorou o nariz, ela fez uma rinoplastia. Melhorou o abdômen, ela fez uma abdomoplastia. O peito, provavelmente mexeram também, fizeram uma mastopexia. E todas as cicatrizes foram realmente diminuídas, né? Então, as cicatrizes que ela tinha de queimadura melhoraram bastante também. E ela está muito feliz, ficou muito contente. E esse é o nosso objetivo, não só como cirurgião plástico. Eu diria que como transformadores de vida, não é a nossa equipe, por exemplo, não é só eu que desempenho uma grande performance na transformação da vida das minhas pacientes. Não. Tem toda uma equipe por trás. Tem a doutora Gabriela, que é nutróloga, que ajuda a emagrecer o paciente. Tem a Eva, tem a Ravena, que são enfermeiras e fisioterapeutas, que ajudam a melhorar também a performance mental. Porque fazem um tratamento continuado. Olha, você está melhorando, você está evoluindo. Tem o doutor Lenício, tem a doutora Patrícia, que é a nossa médica assistente, que também ajuda a estimular com outros aparelhos. Exemplo, o próprio Body Tight, o Morphus, ajuda a estimular a pele. E o Lenício, na parte emocional, desempenhando uma melhor versão dessa nossa paciente. Isso tudo é para te dizer que não adianta a sua cirurgia plástica. Tudo está envolvendo também exercício, dieta, melhora da performance mental, melhora do mindset. E se você gostou desse vídeo, lembra, compartilhe e comenta abaixo. E clica no sininho. Até o próximo vídeo. Valeu! E clica no sininho.